O acidente ocorreu por volta das 4 horas da madrugada deste domingo na avenida Beira Rio, em Caxias. Com o capotamento do veículo modelo Space Fox com placa NX1310, uma das ocupantes, a adolescente Beatriz Jansen de Oliveira, de 16 anos de idade, foi arremessada para fora e teve traumatismo crâniano. Morreu na hora. A garota estava grávida de aproximadamente 3 a 4 meses. O motorista evadiu-se do local, deixando as duas menores, as duas adolescentes, aliás, as três, só que as duas tentaram tirar a Beatriz do interior do veículo, não conseguiram, correram para o SAMU, e quando a equipe do SAMU chegou, infelizmente a Beatriz já estava em óbito. Esse é o relato que foi apurado, e agora o fato foi passado ao delegado Jair e ao delegado competente, as investigações estão prosseguindo para saber realmente as causas desse acidente que motivou. Além da jovem que morreu no local e do condutor, estavam ainda mais três jovens adolescentes no interior do veículo. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha no sentido de identificar e localizar o condutor do veículo. Já as outras jovens ainda teriam tentado virar o carro para tirar a vítima debaixo das ferragens, mas não conseguindo, evadiram-se do local, junto com o condutor. Populares é quem teriam acionado as equipes do SAMU e Polícia Militar. Já à tarde, durante o velório da jovem Beatriz, seu pai José Armando Alves de Oliveira Franco, de 60 anos de idade, sofreu tentativa de homicídio. Foi surpreendido por cinco disparos de arma de fogo de um elemento ainda não identificado que apareceu no local em uma motocicleta fã vermelha e logo tomou rumo ignorado. José Armando encontra-se internado no complexo Hospitalar Gentil Filho. Seu quadro de saúde inspira cuidados. Ele encontra-se internado. Eu agora vou com a equipe lá no hospital, saber qual é o estado de saúde dele e saber também qual foi a circunstância, o que aconteceu lá no momento para que ele tenha sido baleado.